Música Velho, eu acabei de acordar e eu não faço ideia de como eu vou iniciar esse vídeo De como, sei lá, porque eu não vou escrever roteiro, porque pra ser bem sincero Eu tô com muita preguiça de escrever um roteiro e deixar tudo bonitinho Porque a gente chegou a 500 mil inscritos, velho Isso é muita gente, muito obrigado a todo mundo que me acompanha Muito obrigado a todo mundo que de certa forma tentou fazer com que eu não chegasse até aqui É apenas um mama aqui, você que desacreditou E quem acreditou é muito foda, velho, porque, sério, eu tava vivendo um sonho, algo muito bom Mas enfim, como eu disse, esse vídeo aqui não vai ter roteiro Então tudo que eu tô falando aí da cabeça é direto e tal, então vamos lá Eu tava tranquilo de boa na minha jogando meu Free Fire, mano Zoeira, eu não jogo Free Fire, mano, senão vocês vão começar a me chamar de gado, de corna Então é zoeira, até não tava jogando Free Fire, velho Ô merda, deixa eu ficar com o celular aí Pera, 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 pera Tá, boa continuar É, como eu disse, eu tava de boa, tava tranquilo E aí eu vi que um perfil chamado Exposed LucasArte me marcou E aí eu falei, mano, deu É, vai ser Exposed do carinha dos 7 minutos e o cara deve ter feito alguma merda Porque no post tava escrito Exposed de LucasArte a thread Um fã foi falar com o 7MZ Lucas e, em vez, em vez de responder igual uma pessoa normal O cara responde sem educação nenhuma, sendo arrogante Daí ele marca os 7 minutos Gabriel Rodrigues, né, que é outro participante O Pedro Alves, o Digo, o MyConquister, o VMZ, o MHrap, o Pablo Matheus, o 7MZ Hits e eu Falei, não, errou, marcou esses caras Então, provavelmente é algo sério Abri a publicação e tava lá Fala aí, mano, tô começando no Rap Nerd Será que você pode fazer um feat comigo? Aí o LucasArte, super arrogante Porque é 100% ele aqui, rei Mano, confia que é ele, tá? Ele fala Cara, eu não faço feat com um random de merda igual você Eu sou o dono do maior canal de Rap Nerd no mundo Você acha que vai conseguir fazer feat comigo, seu bosta? Aí o cara fala meio triste, né? Pra que isso, cara? Eu te admiro pra caralho Por que você tá me tratando assim? Aí o LucasArte fala Porque eu quero ser arrombado de merda Não gostou, só parar de seguir Bloqueado E, véi, como o LucasArte ousa falar isso, véi? Não, não é possível, véi Não, 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 não Chat, chat Vocês estão convocados, véi Pra cancelar o LucasArte aqui, véi Como, como ousa Esse expost é 100% verídico, véi Pare, Lucas Pare, Lucas, imediatamente, véi Eu nem preciso dizer o quão fake é isso aqui, né, véi? O próprio Lucas também já publicou alguns stories no Instagram Dando risada de toda a situação Negando também que seja ele Rapaziada Vocês querem dar uma risada? Vocês querem Mano, aqui apareceu no Twitter Se liga Eu não consigo Caralho, não vou conseguir mais isso Mano Eu não sei quem foi que fez isso, mas Parabéns, mano Caralho Eu dei muita risada, mano Ela melhorou meu dia, mano Caralho, mano, sério A parte do Random de merda Nossa, eu perco logo aí, mano Seu random de merda E, véi Isso tá mais comum do que a gente pensa, né? Tem gente tão má-intencionada Que tá criando perfis fakes e fakeando conversas apenas pra tentar ferrar a imagem e reputação de outros criadores, né, mano? Isso já aconteceu com o Digo Já tentaram forjar um expose dele meio nada a ver e todo mal feito Já tentaram também com o Persima Já tentaram comigo Que, inclusive, o meu tá na justiça e tá aí Eu só tô esperando a justiça agir Enfim, eu realmente fico preocupado onde isso aqui vai chegar Porque eu realmente não entendo Porque tem tanta gente querendo fear com a outra, mano E, sério, véi Se tu, que tá assistindo esse vídeo aqui Fizer esse tipo de coisa De criar conta fake Ou de fakear uma conversa Ou coisa do tipo Saiba que tu é um bosta pra caralho, mano Se realmente não foi um influenciador que escreveu E você tentou manchar a reputação e a imagem dele Saiba que tu é pior do que qualquer bosta feita pelo criador, mano Porque se tu é tão psicopata ao ponto de criar uma história Criar uma conversa fake apenas pra tentar manchar o outro criador Tu é muito mais retardado do que a pessoa que realmente erra, saca? Se o influenciador querer ferrar com a sua vida e ir atrás na justiça Tu vai tá muito fodido E aí depois não vale ficar chorando pra mamãe Falando que foi apenas brincadeira E, é, eu acho que o vídeo de hoje é isso Um vídeo feito realmente às pressas Porque, de verdade, eu tô com preguiça O canal chegou a 500 mil inscritos E eu fiquei muito feliz com essa marca É uma marca que eu jamais imaginei chegar 500 mil pessoas são muita gente Aqui em casa Ou, sei lá, no meu bairro Acho que não cabe 500 mil pessoas E eu realmente não sei agradecer Eu peço realmente desculpa Por estar entregando esse vídeo meu mé Sem roteiro, sem ter nada Oh meu Deus Mas sabe que, de verdade, eu tô muito feliz E que eu prometo que eu vou dar 100% de mim E a gente vai ir atrás da plaquinha de 1 milhão Pra quem tá se perguntando se vai ter algum tipo de especial Pra comemorar esses 500k Eu tenho que te dizer que sim Inclusive, eu fiz um post lá na aba comunidade Alguns dias atrás Pedindo pra vocês me contarem a história Do porquê vocês estão no YouTube O propósito de vocês estarem no YouTube E eu prometo que esse especial vai ser Algo inimaginável de bom, saca? Eu tô investindo numa equipe de animação De animadores Então, vai vir algo muito foda aí pela frente Só peço que vocês esperem Vai demorar ainda um pouco Porque, como eu disse, eu ainda tô indo atrás da equipe Só que eu prometo que o resultado final Vai ficar muito emocionante E algo que vocês jamais vão ver aqui no YouTube Dito isso, eu vou ficando por aqui Eu me chamo Tio Sam Não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais E de entrar no meu servidor do Discord E é isso aí Valeu, fala nóis Até a próxima E fui Beijão Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL